Oi ai ai mais um dia ganhando meu pai mais um dia a parte deixou a gente sozinho em casa então tô dando uma surra no meu cunhado dois a zero para mim ah não Julinho que que você quer nós estamos jogando videogame aqui na paz na moral não vem não Julinho deixa a gente jogar mas você quer jogar também eu vim aqui para visitar meu namoradinho e não é até perdi o controle aqui peraí não dá um dar um start mas o Julinho deixa a gente ficar só os homens né João por favor todo dia vem um milhão de gente aqui hoje tá só os cunhado aqui tá bom a parte não tá aqui ó então acho que você pode ir para casa porque a parte não tá aqui lembrou do mini cria cara ah você tá vindo expulsando a sua própria casa sim sim não não tô expulsando eu ia dar um presente para você mas agora não precisa ou não pode ficar não pode ficar não sabe o que que era era um iphone dc6 ué mas nem saiu ainda o iphone saiu sim saiu hoje aqui no brasil aonde nas lojas não saiu nem nos Estados Unidos ainda meu filho sabe o que eu ia dar para você também eu ia dar um deixa eu me lembrar aqui você não ia dar nada Julinho pode ir para casa vai citar e me trolando o que eu sei mas eu vou contar só se você deixa eu ficar mas dependendo o que que é é o negócio da Pathy da Pathy não não peraí então conta né eu só falei se você deixava ficar mas eu acho que isso o João não vai eu vou contar eu vi o Pietro e a Laurinha de manzada eu vi o Pietro e a Laurinha de manzada dá uma mãozada na cara dele assim ó quer ver eu vou só se for assim deixa ela mostrar deixa ela mostrar eu vou eu faço com o bebê assim ó não 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 assim assim eles tá 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 já entendi já entendi não precisa mostrar e eles estavam de mãos dadas aonde que você viu agora eu sou ali embaixo a Julinho conta outra até parece até parece que a Laurinha ia querer um mini cria se você não acreditar vou dar um beijo no jeito não é por mim pode dar Toninho aí não me tira me tira criança não beija a criança não beijo tô brincando mas aqui a os que a gente não vai dizer a gente ב� vérices aí eu udora agora agora a eu duvido que eles que não tá de mão dada aonde que se virgem o que é isso que vocês estão fazendo nada cuidado com a sua mão aí você vai machucar no arame eu quero saber que história é essa que a Julinha me contou uma coisa que eu quero saber se é verdade meu Deus do céu esse Juliet falso dele caralho tem a lente fica caindo ali ele finge que é a gente que é que é da 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 é da China hoje um barco isso que meu Deus a Paty podia chegar logo para eu sair e deixar ela com as crianças que você fala tudo vai lá para dentro aí o que que foi um beijo vocês deram o que nada um beijo João Maio para com isso para para de brincar criança um beijo eu falei ué que isso deixa eu ver deixa eu ver Laurinha se você não me mostrar não é nada se você não me mostrar o que é isso eu vou falar para você ir embora ou você mostra você vai embora ela ganhou pensão do que isso Laura que ela ganhou pensão hoje o marido da tiro onde que você conseguiu esse dinheiro é não não tinha tempo ela recebeu a pessoa do pai dela é isso só pensou é esse tanto não é não que que você falou esse dinheiro é da Laura gente dá para ela agora dá para ela o que não é teu não te pertence dá para ela tudo conta aí quantos tem porque você tá cheio desse dinheiro Laurinha tem aí quantos 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 tem aí conta aí deixa o João Ismael contar 10 que não pera hoje meu Deus cara quanto 50 sim 150 duzentos do 250 300 350 450 r$ 450 r$ 450 r$ 450 porque eu ganhei milão pessoal que mentira é verdade lá nos Estados Unidos Laurinha me conta me fala uma coisa como vai para Estados Unidos com milão tá 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 mas Laurinha eu quero saber de onde que é esse dinheiro porque eu sei que você não ganha isso de pensão eu ganho sim Laurinha ela perguntar para o meu pai o dedinho dá o dedinho não ah tá mentindo para Julinha para comprar o dinheiro João 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 devolve João vem cá agora vem aqui ó João eu vou contar para o teu pai e vou contar para parte também esse dinheiro não é teu isso é roubo você é ladrão por acaso que o teu pai que teu pai te ensinou devolve esse dinheiro que é da Laurinha vai agora tá mas agora senta os dois aqui eu quero saber dá dá para ela João João você não é ladrão para com isso para por favor cara viu eu quero saber que história é essa que vocês estavam de mão dada que história é sempre a Julinha me contou que viu o meu hotel é o meu hotel é o meu senhor amado eu vou te surrar fica quieto cara até agora nós a gente tava jogando videogame de bola se você não fica quieto ela vai te dar um beijo só assim vai ficar quieto hein vai me contando aí o que que tá acontecendo vocês estão namorando né ele me tem que conhecer o primeiro querida não uma segunda o que que tá acontecendo que ela vem é o que que tá acontecendo Laurinha não não os maior para o que que tá acontecendo agora André mim que eu você conheço que você conhece o primeiro eu ou nossa menina aí o que que tá acontecendo na minha vida cara vocês estão namorando então não e que que tá acontecendo com a minha vida pode parar sem brigar vem você também Julinha o que 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 foi não você não eu tenho certeza que eles estão namorando por que você acha eu posso falar alto eu tenho certeza sabe porque ai fica assim grudadinha e a Laurinha disse que ela recebe pensão só no dia um e hoje não é o dia um não a mãe dela me contou quanto que ela ganha de pensão não é isso é muito dinheiro então ela tá com quatrocentos e cunha cara lá eu já tava a voz vamos ver o que eles estão fazendo o que que eles estão fazendo eita eita o que que é isso eita o Pedro o que o que você viu isso eu já volto e onde você ou não só eu não já tenho Deus no agora nós deu esse daí logo se viu isso aqui tá acontecendo aqui que você tá gostando do pietro é sério que você vai bater nela agora ela parou de gostar das mãos mariam para eu parou as duas de brigar parou você tá gostando dela você não tá gostando dela você tava implorando por alguma menina gostar de você agora que tem uma gostando você não quer mais a nath gente nunca sempre acredite nos seus sonhos que sempre vai dar certo o que qual é o seu sonho o meu sonho é que a laurinha gostasse do pietro para eu já esse meu namorado é mas você tá esquecendo que tem a nath também né eu sabia que sabia que eu acho que ela morreu ontem e morreu ontem a lorinha e eu quero saber vem cá o pietro vai soltão dá licença que agora eu vou conversar com a laurinha dá licença a lorinha agora fala a verdade para mim que história é essa o pietro me deu esse dinheiro que como assim você não falou que está gostando dele ele falou assim ó eu tava na aula na paz na pracinha né aí ele chegou e falou que se eu namorar com ele se ele namorar se eu namorar com ele ele ia dar esse dinheiro a laurinha você aceitou namorar por causa de dinheiro aham laurinha primeiro você são criança crianças não namoram segundo deixa eu ver esse dinheiro aonde que o pietro conseguiu isso eu acho que ele roubou eu não tô acreditando nisso como é que você sabe disso você acha ou você sabe eu acho que ele ganhou a pensão dele me deu você não acha que ele roubou não né tá então vai lá que eu vou conversar com ele agora o pietro vem aqui só o pietro só o pi Então me dá esse dinheiro. Vaza logo, João Ismael. Vem, Pedro. Pedro, que história é essa?